Aí moral, vou levar um som agora que eu tô ligado que a galera sabe cantar Desculpa aí, tá ligado, a doideira Queria agradecer mesmo de novo, velho Pô, até agora não tem rolado nenhuma treta, tá ligado, não? Isso aí vale mais do que dinheiro Isso mostra que a galera em Alagoas, tá ligado? Sabe curtir o rap Que o rap é isso aí, moral, tá ligado? O rap é isso aí, ó, um maluco considerando o outro, tá ligado? Independente de tudo, moral E quem sabe aí, ó, canta aí, ó, quem sabe, na moral Salva aí pra Sela House do Bom Parto Aí, ó, todo mundo cantando refrão pra ficar bonito Pra mostrar os boy que aqui tem rap, todo mundo Não faz isso, não Meu povo não merece, já sofreu demais Assim, ó, porro da cocada, não vou fechar comigo Ele já toma, represento esse pico Meu povo é sofrido, no trampo de inteiro Trabalhando rural, explorado pelo zineiro Meu Deus, que mundo é esse? Preciso de um batismo, quanto mais nós corra atrás Mas as coisas ficam difícil Cheguei até pensar que o senhor nem gostava em mim Vou tá fazendo eu pagar por tudo que eu fiz Vamos parar por aqui, sei que não é minha senão Se arrepender de coração Pra merecer o perdão, só que não é fácil não Amanhã é outro dia A gente é forçado Agora é a correria Lembrei da Dona Maria A avó da Carlinha Vanessa Guigui, Daniel, Batatinha, cinco netos pra criar Fora os três filhos Isso aqui revolta, faz vários virar bandido Não é aposentada, leva eles na escola Com medo de perder o ramo, vende a bolsa escola Que não dá quase nada, sem marido Que doideira História real, mulher miguelense guerreira Por isso nós não para Não deixa de sonhar, vai que uma letra dessa história Então as tia Só vim representar Aqueles excluídos Sururu de capote Meu povo é sofrido Lima, bonja, cintinho Jóque, leão Véjel, São Miguel Martinha do mutirão Corrimador das quebradas Sofrida desse lugar Um caderno de mil matéria Ainda não dá Depois vem investigar Quem quebrou foi uma criança Secretário Chega aí, Maurício, na moral Os menor aqui do gueto Com fome é o perigo Mete carras, porra toda Pânico nos gringos Não se humilha pra vocês Morre, mas não pede bola Era pra tá estudando Em vez de tá cheirando cola E que futuro é droga não O crack levou a paz Meu Deus do mundo é esse Meu povo sofreu demais Não faz isso, não Meu povo não merece Já sofriu demais Um leixo na quebrada Na madruga o que vai dar Só quem sabe os cardeceiros Que vem pronto pra humilhar Pra matar esquatejado e viatura Alguns são mal Só protege a ponta verde Defesa social Na favela faltam água Os aviões só de ciclone Um ajudando o outro Mas ninguém passa fogo Se não correr atrás Quem é que vem nos dar Quer ver se o fogo mesmo Pra quem teve pra criar No gueto também tem Cidadão sem maldade Batalha o dia a dia A honestidade Saudade do monstro Manda o leal que não se entrega Na rua da pica Caixa d'água Dubrega Jaqueira Comparto Mutante Tamo junto Bebedouro Fernão velho A vela Feijão puro Meu povo em aburo Quem vem nos socorrer Os doidos Os que vão me sabendo É carinha ou morrer A polícia vai bater Nos vê como inimigo Me pega com a maga Quer que eu dê conta de um quilo Do poder Descompromisso Polito e competente A sua assinatura Tudo luxo Gabinete Whisky Lagostia e puta Os povo Tô me formando Bando de fila Do rap Batendo em frente Conhecimento pra cá Onde vai Eu sou de morte Alguém pode me dizer Cansei de ver Mãe chorar Sem nenhum Tostião no bolso O armário vazio Deve dos pés O pescoço O filho virou Não é como é Que vai ter Algo pior Já tá por mim O patrão já deu a ordem Deixo o rético Os meninos Favela Jaraguá Meu povo é sofrido Sobrevivendo da pesca Ai tio Quer sururu Pra muitos Ela é uma mãe Lagoa muda o rumo Meu psicológico Querendo me abater Mas bronca que rolou Que eu prefiro esquecer Preto NSC Narói no subconsciente Se errei no passado O que é pago no presente Meu subconsciente Resgatar a prega da paz Meu Deus que mundo é esse Meu povo sofreu demais Futura drogada O crack levou a paz Meu Deus que mundo é esse Meu povo sofreu demais Não faz isso não Meu povo não merece Já sofreu demais É balagoando porra Tu não faz isso não Meu povo não merece Já sofreu demais Ai político Ai polícia Pensa que é fácil Sobrevendo em ver na favela O pai vê o que se comprando roupa Brinquendo com os pilo E nós? Como é que fica? Se na maioria das vezes Entender o rango mora Em pleno final do ano Tá ligado? Pra falar a verdade Eu nem curto muito Essa ideia de feliz ano novo E os mano que tá no sistema Que feliz ano novo tem moral Ai Leandro Fica na fé moral Ai Guadinho Guadinho Amaral Givaldo Fica na fé moral Quando você estiver Logo logo Nasce trauma No putão Verdeiro É balago É balago Na cena Eu não vou Ficar na fé moral Pra cantar com vocês Obrigado aí Desculpa aí Se eu esqueci